O Japão começou nesta terça-feira a aceitar passeios em pequena quantidade de turistas vacinados dos Estados Unidos, Austrália, Tailândia e Singapura. Como um teste para a retomada do turismo internacional no país, o Kishida disse que a partir de 10 de junho, o Japão começará a aceitar turistas. O governo inicialmente vai limitar as chegadas de turistas elegíveis desses 98 países e regiões que eles liberaram à entrada, que estão na lista azul. Ou seja, que apresentam menor risco de infecção, pela primeira vez o Japão ficou em primeiro lugar da lista de destinos que as pessoas querem visitar, em um relatório de desenvolvimento de viagens e turismo de 2021 do Fórum Econômico Mundial. Mesmo estando fechado para turistas estrangeiros devido a restrições do Covid-19, essa colocação se deve aos seus recursos culturais e de infraestrutura. Ou seja, se preparem para uma retomada gradual do turismo, mas que vai crescer mais do que nunca. Dica da Tissuji. Guiarre para o Japão o quanto antes. Esteja preparado para ir assim que abrir e assim. Tenha a chance de pegar o Japão não tão lotado ainda.